Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 286 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebello aqui como sempre abrindo alas e essa semana vamos dar um passo adiante, repercutir claro a derrota do Patrício Pitbull para o AJ McKee no Belator 263, tem vídeo, tem resenha no canal falando sobre, mas qual é o próximo passo dessa rivalidade, o que pode acontecer com o Patrício, o que pode acontecer para o McKee projetar o futuro desses dois e para isso temos aqui ele, Lucas Carrano, o grande responsável por não ter tido podcast na semana passada, um cara que quinta-feira deu um vazare, disse tchau e voltou quarta-feira à noite, sem compromisso nenhum com o sexto round, tirou férias em praias paradisíacas enquanto eu estava aqui me lascando, Carrano por favor, se justifique o injustificável agora, boa tarde mais ou menos para você. Vala Renato, pessoal do sexto round, pô, eu estou sendo achincalhado publicamente, estou sendo humilhado, sabe, passei semanas aí complicativo de desligar meu celular, porque eu tirei dois dias de férias, certo, era para ser uma programação, estava tudo organizado, mas aí meus colegas, André Azevedo, que hoje sequer está aqui, e aí você já veja mais ou menos a questão do comprometimento como é, e o Renato Rebelo, não conseguiram organizar uma coisa que estava basicamente pronta, então fiquei com fama de furão, eu não me importo, é uma coisa se é da vida, a gente sabe que a injustiça faz parte da vida, mas fiquei com essa fama de furão, a gente acabou não tendo podcast na semana passada, todas as críticas direcionadas a mim, mas eu estou aprendendo a lidar com isso aí, né Renato, não estava acostumado, meu dia a dia era mais tranquilo, mas vamos ver se essa semana... Você aguenta bem a pressão por trás, né Carrano? E esse tipo de coisa eu não senti falta não, Renato, quando a gente não teve podcast, eu não vou mentir para você não, esse tipo de coisa aí foi tranquilo ficar sem, mas acho que a gente vai compensar o pessoal, viu, tem convidado especial hoje, acho que valeu ficar sem uma semana. É, o André na verdade, o Carrano faltou para beber água de coco e tomar sol na rede, né, mas o André pelo menos tem um motivo, ele inclusive soltou as aspas aqui, né, no WhatsApp, ou acabam as Olimpíadas ou acaba André Azevedo, então você vê a situação de trabalho semi-escravo que o André está passando no momento, narrando modalidades, futebol e tudo mais, mas também temos um substituto, rapaz, não é a altura, é muito mais do que a altura, finalmente alguém que entende de MMA aqui nesse podcast, alguém que já tomou soco na cara, que já deu soco na cara, não essas, esses analistas de meia tigela como o Lucas Carrano, né, então alguém que realmente entende do riscado, ele que é ex-lutador do UFC, multicampeão de Muay Thai, kickboxing e também analista de lutas do UFC Brasil, o popular Vitay, Vitor Miranda, mas também não vou dar tanta moral, porque ele já começou a dizer que a opinião dele vale 25 centavos, entendeu, já está dando cutucada por aí. Dois centavos e meio. É, entendeu, está criando uma rivalidade, mas como vai, Vitão? Abraço. Epa, beleza, galera, pô, é um prazer estar aqui para falar com vocês, com esse público aficionado no MMA e, pô, vai ser bem legal eu poder dar minha contribuição. Já para tirar essa rivalidade de Alimpo, eu... Vai te chamar uma borrada, Renato. Ai, ai, ai. Eu sempre cito, né, de modo, de brincadeira, só os canais que eu gosto. Então não é rivalidade, é um, como é que pode dizer, um elogio. Mas não foi isso que o André falou não, né, Renato? Eu fiquei sabendo uma história aí, não teve alguma coisa assim? O André não gostou, não sei porquê, e mandou o WhatsApp aqui, que nessa onda, né, de desafios, de lutas e... Youtubers. Youtubers e personalidades com lutadores, ele gostaria de enfrentar... Peraí, deixa eu ler aqui. Diga para o Vitae que eu enfrento ele de mãos peladas. Olha aí, Carrano. Assim, eu vou te dizer o seguinte, Renato, eu não ganho bem não, entendeu? Assim, meu salário ainda está aqui, mas eu pego a minha casinha aqui, humilde aqui em Divinópolis, meu copo e cozinha, arrendo ele, passo para frente e boto minha grana toda no Vitae. Não aguenta, acho que o André não aguenta não, não aguenta. Bora, vamos fazer essa peleja aí, pô. O negócio é ganhar dinheiro no YouTube, cara. É isso aí. A gente bota... E a gente faz um bem bolado, se ele precisar de alguns rounds ali para a luta ficar mais quente, eu deixo, e daí depois a gente finaliza. Vamos, André, estamos contigo, irmão. Estamos juntos, hein? Fazer aquele testamento já. Vamos falar sério aqui, porque o tema pede, né, Vitor? Começar aqui, você morou, a gente estava conversando aqui fora no ar, você morou oito anos no Rio de Janeiro, né? Foi. Você deu aula na Team Nogueira, fez campes aqui, conhece todo mundo que esteve durante esse período, inclusive você é uma figura muito querida aqui por todos, pelo que eu converso, né? Valeu. E você conviveu com os irmãos, né? O Patrick e o Patrício, né? Que moravam aqui no Rio de Janeiro, treinavam na Team Nogueira antes de fincarem sua base no Rio Grande do Norte. Você, inclusive, também voltou para a sua cidade, né? Que é Joinville. Isso. E está... Muitos empreendimentos lá, um verdadeiro magnata da cidade, né? Mas o que você pode dizer da gente, das pessoas, da ética de trabalho, da dedicação desses dois, assim, que você conheceu eles bem mais novos? É, eu conheci... Os dois já estavam no Bela Tor, se eu não me engano, mas eu convivi principalmente com o Patrick uns quatro anos lá no Rio. Nós, inclusive, morávamos no mesmo prédio, perto da academia, então a minha esposa ficou muito amiga da esposa dele, uma das melhores amigas que ela teve na vida. Uma mulher também que apoia demais o sonho do lutador, o sonho do atleta e faz tudo o possível para blindar, assim como a Paula faz, a Ingrid, que é a mulher do Patrick, também fazia para ele blindar a gente de todos os problemas externos, para a gente só focar na luta. Também foi um amigão para mim, o Patrick, não só como pessoa, mas também no treino. Ele sabia muito, ele sabe muito, os irmãos, os caras têm uma cabeça, assim, de gênio. Os caras entendem muito de luta, começaram muito novo na luta também e eles me ajudavam bastante no treino. Principalmente o Patrick, porque o Patrício ainda morava já no Rio Grande do Norte e vinha esporadicamente para fazer alguns campings no Rio. Então eu não tive tanto contato com ele, mas, cara, pela pessoa que o Patrick é, já dá para saber que os caras são ponta firme demais, são guerreiros, tem muito coração aí. E assim, o quão importante você acha que é a competição entre eles, né? Você ter dois irmãos mais ou menos da mesma idade, o Patrick é o mais velho, mas nasceram, cresceram, se desenvolveram, saindo na porrada um com o outro, né? Então é a competição dentro de casa, né? Você cria uma coisa diferente. Muito, porque quando a gente está numa academia, nós, inconscientemente, a gente já busca um referencial, já busca alguém melhor, alguém que faz alguma coisa legal que eu gostaria de fazer também. Então meio que eu vou copiando, às vezes até no instinto. A gente faz isso com um treinador, a gente copia muitas vezes, absorve o estilo, a técnica do treinador. Imagine agora você ter um irmão que todo dia treina junto com ele. E os dois, um vai puxando qualidades do outro, um na semana está melhor, aí o outro está correndo atrás e assim vão alternando e eles vão subindo, né? Essa, claro, eu acredito que eles sempre tenham, colocaram isso como sadio, algo que é... Mais ou menos, hein? Já ouviu histórias. É, aí briga de irmão tem, mesmo se os caras não fazem luta, né? Isso tem em qualquer família. Deve ser um pouco mais perigoso quando os dois sabem lutar, mas eu acredito que, no modo geral, essa rivalidade é o que levaram eles tão alto. Vitor, antes da gente passar para o futuro, vamos falar do presente. Você assistiu a luta? O que você achou? Foi uma luta muito rápida, né? Um minuto e pouco. Basicamente, um golpe do processo de estudo, né? Da distância e tal. O chute de esquerda do EJ McI anestesiou o Patrício. A partir dali, piloto automático, né? Ainda acertou um upper, que derrubou o Patrício de vez. Mas você fala muito nas suas análises, né? Lá no canal do UFC Brasil. Aliás, convido a todos que querem uma coisa mais detalhada, uma coisa mais... Feita por um atleta, né? Os lances técnicos, né? Os detalhes da luta toda segunda-feira, depois dos eventos do UFC, tem lá a análise do Vitor. Você fala muito sobre lutar com o canhoto, ficar de olho nos pés, né? E é óbvio que o Patrício sabe disso, mas o EJ McI, ele tem tanto recurso que ele consegue, né? Ele te ameaça com tanta coisa que é difícil você estar se defendendo. O que você achou daquele instante ali que o EJ conseguiu encaixar aquele chute? Eu assisti a luta hoje de manhã, antes do podcast, e assim, eu vi... A luta é uma coisa muito louca, porque os detalhes mais simples fazem toda a diferença. O Patrício não caiu no chute, ele caiu numa finta, né? Uma finta que teve antes do chute. E abaixou a guarda dele? Foi isso? Exato. É porque, assim, o Maqui é canhoto, é alto pra caramba, então ele tem extrema facilidade de chutar com a perna de trás, né? Que é a perna esquerda. E se a gente reparar, no começo da luta, foi bastante estudado, mas o primeiro chute que ele deu, que o Maqui deu, foi um chute frontal com a perna esquerda. Isso já obrigou o Patrício a baixar a guarda, a baixar a mão direita dele pra tirar esse chute. E aí o segundo chute foi na cabeça, mas antes do chute, teve um direto de esquerda em forma de finta, mas o direto quase chegou no rosto do Patrício. E como o Patrício é um puta de um contra-golpeador, tem um reflexo acima da média, imediatamente ele reagiu esse direto pra contra-golpear já. Só que o Maqui deu esse direto não pra acertar, só pra realmente fazer com que o Patrício tirasse a cabeça pro lado. E aí veio o chute de encontro. É um movimento, assim, básico, só que só cai nesses movimentos simples, de finta, quem é muito bom no contra-golpe, quem tem um reflexo muito apurado, que é o caso do Patrício. É, é impressionante mesmo, né? E o recurso, né? O menino, filho de um lutador também, treina desde muito novo. E o Patrício, você conhece bem a mentalidade, deve ter visto esse lance umas 300 mil vezes, né? De ontem pra hoje, tava com cinco cornes lá, então deve ter consultado todo mundo, o Mano Santana, treinador de Karate, o Everton, treinador de boxe. Tem esse lance do instinto, né? Você tá dizendo aí, o AJ McEA jogou no instinto do contra-golpeador, do Patrício, né? Quem faz isso muito é o Lioto, né? O Lioto também chuta muito na linha de cintura pra você defender e depois sobe, né? Como é que... É possível... Porque a gente fala em corrigir, parece que foi um erro, né? Mas como é que o Patrício, numa eventual revanche, ele consegue lutar contra o instinto dele de contra-golpear, uma coisa que ele faz, sei lá, 10 anos na academia, e não ceder a essas fintas do AJ McEA? O que ele pode fazer de diferente numa eventual revanche? É difícil, porque é aquele negócio. Quando a gente vai lutar com um atleta, a gente sabe assim, pô, esse cara é excelente nessa posição. Então, no meu camping de três meses, eu vou treinar pra anular isso. Só que é impossível anular algo de um cara que faz a vida toda em três meses, dois meses de treino, né? Ele eventualmente vai conseguir achar essa brecha. No caso do Patrício, ele vai ter que, numa possível revanche, jogar com a cabeça mais parada. E isso é complicado pra ele, porque ele é menor, né? Quando ele joga com a cabeça parada, ele fica suscetível a tomar os golpes dos caras mais altos, com uma envergadura maior. Mas, por exemplo, quando a gente luta Muay Thai e o kickboxing, os caras não fazem esquiva, justamente porque tem o problema do chute. Então, eles absorvem o box na guarda. E aí, é complicado, né? Esse tipo de coisa. O que o Patrício pode fazer também? Andar mais pra frente. Como ele é contra-golpeador, ele meio que espera o cara vir, né? Só que o maqui é muito grande. Então, se desse todo esse espaço pra ele, ele vai pintar e bordar. É igual eu fiz a... Escrevi a análise de hoje do Hall com o Strickland. E o Strickland não deu nenhum espaço pra ele, pro Hall chutar. E o Hall precisa de um espaço maior pra poder girar, chutar, ter impulsão da joelhada, enfim. E o Strickland ficou na meia pra curta distância o tempo todo. É o que o Patrício pode fazer pra anular ou dificultar o maqui e usar outros recursos a não ser o box. E aí no box, box por box, o Patrício domina, né? O Patrício tá sempre mais perto, né? O kicker, ele gosta de espaço, né? Exato. O kicker, ele não gosta muito de grude, não tem muito jeito. Mas o Patrício certamente viu isso. Diga, Carrano. Só uma coisa que eu queria dizer, tava ouvindo aqui atentamente o que o Vida tava comentando, vocês tavam dizendo, e que como é cruel esse esporte, né? Nosso MMA. Porque eu tava pensando aqui justamente isso, assim, eu gosto muito de outros esportes, acompanho pra caramba. E a gente vê, assim, qualquer outro esporte individual ou até coletivo, há muitas oportunidades pra você ajustar e testar, né? Um tenista de alto nível, por exemplo, ele joga contra outros grandes tenistas de alto nível várias vezes na carreira. Então, às vezes, uma coisa não funcionou, você tem oportunidade pra você tentar adaptar e testar aquilo na prática, porque, claro, a situação de competição é muito diferente de qualquer outra. É um jogador de futebol, enfim, um time de futebol, um time de vôlei, eles vão acabar se encontrando. E a luta, né? O MMA é um esporte onde você atua muito pouco. A gente cansa de repetir isso aqui. 20, 20 e poucas vezes na carreira. É metade do que um jogador de futebol joga numa temporada. E aí o Patrício, digamos, né? No caso dele ali, uma luta que acontece muito, ela acontece três vezes na carreira do cara. Isso é uma luta que acontece demais. Uma trilogia é uma exceção. Não é a regra, né? Uma ou duas vezes no máximo contra cada cara. Então, assim, ele vai se preparar, ele vai tentar, mas fica muito no campo das ideias. Porque a chance que ele vai ter de testar essa adaptação já vai ser possivelmente a penúltima ou a última vez que ele vai encontrar o cara. Então, assim, o MMA realmente é um, em termos de crueldade com o atleta, é incomparável, né? É, é brabo, brabo. E, assim, eu tentei na minha análise após luta ressaltar mais o garoto, né? Mais uma vitória, uma grande conquista dele é um fenômeno, né? 26 anos, 18 a 0 no MMA, atravessou todo mundo no GP, inclusive o campeão Patrício Pitbull. É muito grande para a categoria, vai ser peso leve, provavelmente na próxima rodada. Inclusive, eu acho que eles vão fazer essa revanche imediata. O meu palpite é que será no peso leve. A próxima luta dos dois será um contra o outro no peso leve, valendo o segundo cinturão do Patrício. O Eric Albarracin falou do... que o Victor também conhece, falou de fazer essa luta no Brasil, acho improvável. Até porque a gente tem todas as restrições do coronavírus, como é que o Bellator em alguns meses faria um evento para a arena cheia no Brasil, cobrando ingresso em real. Eles tentaram vir para o Brasil várias vezes durante os últimos anos e não conseguiram, não acho que esse é o momento que vai acontecer, mas acho que eles vão se encontrar. O Patrício pediu um tempo, alguns meses aí, que ele vem numa batida de campo, atrás de campo, por causa do GP. Acho que eles vão se reencontrar e a gente vai ver se o Patrício consegue fazer essas adaptações para vencer um garoto que, repito, é um fenômeno. É nascido e criado para lutar MMA pelo pai, que é ex-lutador. Será que o Patrício consegue fazer essas adaptações, Vitor? Porque também, não é só uma coisa técnica, inclusive o Ted Atlas, treinador de boxe, diz que boxe é 70% mental. Você esteve naquele lugar escuro de ser apagado, de ver o outro comemorando, de ver uma superioridade. Não é fácil psicologicamente você voltar de uma situação dessa. O Patrício, eu disse na minha resenha, perdeu para o Pat Curran, venceu o Pat Curran. Perdeu para o Daniel Strauss, venceu o Daniel Strauss. Ele é capaz disso. Ele é o cara que consegue voltar. Mas não é simples, né? Não é simples, mas se tem um cara capaz de recuperar essa vitória num próximo combate é o Patrício. Porque como você bem falou na tua resenha, assim, lutadores que são fenômenos, que são top demais, que nunca perderam e uma vez que perdem, eles abalam muito a estrutura. Agora, um lutador que é bom, também é fora da curva, mas que já teve alguns deslizes durante a carreira, esse consegue se adaptar muito melhor. E é o caso do Patrício, ele já perdeu decisões importantes e deu a volta por cima. Então, eu acredito que ele tenha esse caminho, ele tenha essa receita de como se superar. Além de que ele tem apoio de toda a família, o irmão também. O irmão é um puta de um corner, então eu acho que ele, tendo essa revanche, é bem provável que ele lute diferente, lute já muito mais direcionado para esse cara. O Carrano, eu estou tão certo assim que vai ter revanche porque eu estou usando a lógica, eu não tenho nenhuma informação, até porque o Patrício disse depois da luta que quer descansar um pouco, parar para pensar e tal, mas vamos usar a lógica aqui, o maior lutador da história da empresa perdeu o cinturão, revanche imediata, imagina o John Jones perdendo o cinturão dos meio pesados no UFC. O segundo ponto é que o Scott Coker, os olhos dele, estavam brilhando depois da luta de usar o AJ McE como o grande porta-bandeira da empresa, 18 lutas, 18 vitórias no Bellator criado por eles, uma joia, então fazer pay-per-view, se ele virar um duplo campeão é mais uma coisa que adiciona, pressiona o UFC e ele vai falando de UFC, de fazer copromoção e tal, para a empresa faria todo o sentido do mundo fazer essa luta pelo segundo cinturão, o Patrício obviamente gostaria pela revanche e tal, você que foi diretor de marketing do Brave, se você tivesse aí o manche, o volante, é no brainer tentar fazer uma revanche e aí se o Patrício vence, faz a trilogia e você leva o evento ou não, você pensaria tipo, vamos segurar a onda de um aqui, se recupera vencendo o outro e depois no futuro se reencontra tendo aquela possibilidade de nunca acontecer. Cara, não, assim, principalmente no caso do Bellator, você tem, o Bellator vem, você falou sobre o lance do Scott Cook quer dizer, pô, vamos compromover com o FC, etc e tal, claro, ele está falando isso agora porque está na posição de Franco é tirador, a gente já falou isso várias vezes, assim, a chance de acontecer é zero, o FC não tem porquê fazer uma copromoção com o Bellator, talvez o One Championship, por exemplo, possa rolar, mas claro, aí seria diferente, seria o Bellator que estaria abrindo mão, porque ele tem mais participação de mercado, mas ele está nessa pegada, está num hype muito bom, eu até comentei hoje, acho que o post que subiu mais cedo hoje no Instagram do Sexto Round, é o card das semifinais do GP dos Meio Pesados, ele vai acontecer no mesmo dia de um evento do UFC também, no dia 16 de outubro, e tem chances desse evento com Ryan Bader, com Anthony Johnson, Vadim Nenkov, ser maior do que o UFC que vai ser no dia, até agora, se eu não me engano, acho que só a Holly Holm está confirmada, esse evento não tem nem main event, então a gente pode ver, eles estão numa crescente aproveitando, é claro, quem tem menos tem mais potencial para crescer, então é essa levada, e eles construíram essa figura do AJM aqui ao longo de muitos anos, o Patrício também foi construído como um grande campeão, um cara dominante, então assim, a narrativa está pingando, não tem, não fazer isso seria desperdiçar o trabalho de anos e uma conjuntura histórica que é imprevisível, não dá para você prever o resultado de uma lua, assim claro, dá para você antecipar, chutar, mas assim, é imprevisível, poderia acontecer uma série de coisas ali, inclusive uma lesão horrível, como a gente já viu, acontecer em outras vezes, então assim, são muitas possibilidades, então deu tudo meio que confluiu para a organização criar-se essa grande estrela, eles teriam agora o AJM aqui como lado A, o que para eles em termos, por exemplo, de vender pay-per-view, alguma coisa assim, se meter um card pesado. Se for o cinturão dos leves, não, né? Não, digo assim, mas ele é campeão, né cara, ele é como, por exemplo, McGregor e Ed Alvarez, não estou dizendo que AJM aqui é o McGregor, pelo amor de Deus, mas assim, McGregor e Ed Alvarez, quem que era o lado A da luta? Era o McGregor. Ah sim, ele estava entendendo que ele vem como campeão, ele vem como campeão de baixo e ele está desafiando pelo segundo. Então assim, o AJM aqui, após vencer o Patricio, ele vem para uma revanche como lado A, ele vira o cara que vai puxar e aí para ver, se fosse essa luta agora, botar ela para vender, talvez não daria tanto, então você tem um cenário que seria mais benéfico para eles, até porque o Showtime é um excepcional vendedor de pay-per-views, ele já tem um histórico que dá uma ajuda institucional ali por trás, então isso tudo vai ter um papel. Até porque se o Patricio vence no peso leve, faz a trilogia no peso pena, para o Patricio recobrar os dois cinturões e lembrando que o Scott Cooker, ele se arrepende muito de não ter botado o Fedora Emelianenko e a Listeri Wolverine na primeira rodada do GP do Strikeforce, que era a luta que o mundo queria ver, botou os caras em chave separadas, eles perderam e não aconteceu, né? Tanto que no GP dos Meio Pesados Strikeforce eles botaram na primeira rodada Yoel Romero contra Antony Johnson, que é a luta que todo mundo queria mais ver. Então, acho difícil o Scott Cooker perder essa oportunidade também. Mas, Vitor, mantendo aqui do lado psicológico do lutador, tem uma coisa que o pessoal não está levando em conta, né? O E.J.M. aqui tem 26 anos, jovenzinho, né? No auge da carreira, da fama, acabou de botar 1 milhão e 200 mil dólares no bolso, contando o GP mais a bolsa dele. Cara, não pode dar uma perdida de foco, uma deslumbrada, não, porque é muita grana para quem mora na Califórnia, né? Em Los Angeles. Corre o risco, né? Porque a gente já viu outros campeões quando começam a ganhar muita grana, fica mais confortável. É natural do ser humano. Agora, ele tendo o pai como lutador, talvez seja o maior incentivo dele se manter no foco, né? Até porque também, psicologicamente, ele ainda não tem medo do perigo. Ele não... Sabe? Eu costumo dizer que os lutadores que são novos e nunca perderam ainda, eles não têm a noção do perigo. Porque eu já vi... Aquela inconsequência. Aquela inconsequência saudável. Exato. Então, ele luta tranquilo, ele luta sem nada perder, ele luta mais solto e isso transforma ele numa arma perigosa. Eu lembro, na época do K1, eu lutei um evento lá no Japão quando, no mesmo dia que o Bob Sapp lutou. E antes disso, antes desse evento, o Bob Sapp já tinha derrubado duas ou três vezes o mega campeão Ernesto Rust. Ernesto Rust, que, aliás, é uma das maiores loucuras da história do... Exato. E assim, isso nunca desceu na garganta do Rust. Ele é cabreiro com isso até hoje. Mas, naquela época, o Bob Sapp não tinha noção do perigo. Ele não sabia distinguir psicologicamente um cara bom de... tecnicamente ou uma lenda do esporte como era o Rust. Então, ele fechou o olho e foi. E deu certo. A partir do momento que ele perdeu a primeira, perdeu a segunda, ele começou a ver que, cara, o sofrimento é maior do que eu esperava, do que eu pensava. E aí, ele começou a decair. Não prestou mais depois daquelas... das primeiras derrotas dele. Então, acontece isso às vezes. O cara tem uma mentalidade que ele ainda não... Ele não passou por nenhuma... nenhum revés. Pode alterar a motivação dele de alguma maneira ou o medo dele ou a confiança. Então, eu acho que ele... Ele não respeita, não respeita tanto assim, né? E acaba... Às vezes o respeito, né? Quando você teme o seu adversário, pode virar uma prisão psicológica de você não atuar, né? Exatamente. Você fica preocupado no que o cara é bom. Pô, eu tenho que defender isso. Ele não pode fazer isso em mim. E acaba que o cara não faz nada daí. Ele fica totalmente preso dependente das ações do adversário. Mas eu acredito que ele novo ainda dessa maneira com o pai para sempre mostrar o caminho certo, eu acredito que ele ainda vá muito tempo aí nessa trilha de sucesso. Carrano, o pessoal pergunta muito aqui, né? No canal sobre o Patricio Pitbull no UFC. E por um lado, essa derrota do Patricio, ela... Não sei se enterra essa possibilidade, mas ela adia, né? Porque se o Patricio vencesse o AJ McEA, não tem mais adversário, né? Ele superou esportivamente o Belator. Não tem mais o que ele fazer. Tem os dois cinturões mais... Das categorias mais competitivas, já venceu todo mundo de cabo a rabo. Se o contrato estivesse perto do fim, pô, tenta conversar e tentar a sorte no UFC, né? Não tem muito o que fazer. Mas essa derrota, por um lado, estica a rivalidade com o AJ McEA. Ele vai tentar... Mesmo que a próxima luta dele vai ser com, sei lá, o Mads Bornell, o dinamarquês que venceu nesse card também. Mas o foco dele vai ser se vingar do AJ McEA de toda forma, né? Então, por um lado, tem isso. Por outro lado, tem... Se o Patricio Pitbull não for campeão, ele não tem cláusula de renovação automática. Então, fica até mais fácil a saída dele. Lembrando que o Michael Chandler saiu exatamente porque não era o campeão. Ele perdeu o cinturão do Patricio Pitbull e depois venceu o Ben Henderson na última luta dele no contrato. O Michael Page, inclusive, está fazendo a mesma coisa agora. O Michael Page teria a oportunidade de lutar pelo cinturão com o Yaroslav Amosov. Ele preferiu fazer revanche com o Douglas Lima na última luta do contrato dele. Se ele vence o Douglas Lima, ele não será campeão e aí ele estará livre no mercado. O que você acha em relação à chance do Patricio do UFC? Está mais longe ou está mais perto? É, cara, assim, estou tentando fazer uma leitura aqui também pelo lado do Patricio. O que acontece? O Patricio, ele tem um perfil, até por tudo que ele fez na carreira, construiu, essa mentalidade, de quem pensaria nisso. Ele poderia até, quem sabe, ceder um pouco, mas não seria um cara que ia fazer assim, vou aceitar ganhar 50 mil dólares para ele estar no UFC só porque eu estou no UFC, entendeu? Não me parece algo que encaixa muito com o personagem. Então, assim, para ele, eu acho que seria mais no-brainer ele ir no UFC caso ele tivesse vencido o AJ McKeer e fosse um passo que em sentido de carreira faria mais sentido. Aí ele poderia até ceder um pouco, o UFC obviamente teria de vir com uma proposta mais poupuda e aí um palpite meu, assim, por observação mesmo e tudo, que ele provavelmente iria num caminho de ir atrás do AJ McKeer, sabe? Se o UFC vier, seria uma consequência. Eu não acho que ele é um cara que vá fazer esse esforço todo como, por exemplo, o Michael Page fez, você citou, como o próprio Michael Chandler fez, que eram caras que voluntariamente abriram mão de outras coisas e mudaram drasticamente o curso das suas carreiras para, de alguma forma, se encaixar no UFC. Eu não vejo ele fazendo isso. Acho que ele vai atrás do AJ McKeer e se acontecer, seria uma consequência como eu acho que teria sido uma consequência natural e que fatalmente aconteceria se ele tivesse batido o AJ McKeer no último final de semana. Vitor, duas perguntas. Você disse aqui, a gente concordou, que uma das formas para o Patrício em uma eventual revanche seria ficar mais próximo, ser um pouco mais agressivo desde a largada, matar esse estudo que dá, o estudo da distância do chute para o AJ McKeer. Mas, número um, o AJ McKeer não estaria esperando isso? Do Patrício já partir para cima e tentar? E aí, não seria uma coisa mais previsível? E número dois, a diferença da idade, o Patrício, 34 anos, o AJ McKeer, mais de 8 anos, mais jovem, faz muita diferença, um veterano que é com quilometragem, com mais lesões, mais tempo de esporte, contra um garoto faminto ainda na flor da idade? A questão do McKeer esperar o estilo do Patrício mudar de acordo com essa luta é possível, sim. Inclusive, tanto o McKeer como o Patrício, eles já fizeram um primeiro camp de treinamento pensando nas qualidades um do outro, no ponto forte um do outro. Essa finta que o McKeer pegou o Patrício, cara, é meio que uma infelicidade, porque é menos de um segundo ali, é uma decisão que o Patrício tomou. Não foi um erro, foi a decisão de ver o golpe vindo e tirar da cabeça para poder contra-golpear, para poder achar espaço para conectar o golpe dele. Então, é coisa da luta, é um jogo de xadrez muito minucioso, que não conota de jeito nenhum o erro do Patrício. Talvez ele mude alguma coisa, mas talvez não, porque é bem provável que a equipe dele já fez um plano de treinamento destrinchando todos os pontos fortes e os pontos fracos do Magui. Talvez essa questão de andar para frente, de não balançar tanto a cabeça para o lado do chute forte do Maqui, talvez, eles alterem um pouco isso, porque viram que realmente é perigoso. E assim, o Maqui vai pensar, pô, agora ele sabe do meu chute, então eu vou também ter que mudar o meu jogo. É difícil mudar o jogo, assim, muda uma ou outra coisa, talvez ele dê mais finta na linha de cintura, talvez ele pense assim, pô, eu nocauteei o Patrício chutando a cabeça, então agora eu vou investir, chutar a cabeça só para fintar, mas eu vou investir no chute médio, que agora provavelmente os próximos chutes que eu desferi, o Patrício vai estar com a guarda mais alta, né, então assim, são mudanças muito sutis que eles devem fazer essas adaptações para uma próxima luta, mas não vai mudar muito o estilo dos dois, sabe, é só detalhezinhos que é imperceptíveis para nós, a hora que eles lutarem, vai, os dois vão mostrar os seus estilos característicos, novamente mais um detalhe ou outro que vai definir quem vai sair vencedor. E sobre a idade, claro, quem é mais novo sempre se recupera mais, os níveis de testosterona fisiologicamente, o cara mais velho vai caindo, né, não tem jeito, e isso, a falta de hormônio, a falta de testosterona natural do corpo, faz com que o atleta não consiga se recuperar muito bem de um treino para outro, faz com que o atleta tenha que, de repente, diminuir a sua carga horária de treino, para poder manter uma constância ao longo de um camp de treinamento, enquanto o novinho de 27 anos está para treinar o dia inteiro e amanhã ele vai acordar zero, então isso também faz diferença. Mas a qualidade e experiência do Patrício, eu acredito que supera qualquer dessas deficiências, digamos assim, eu acredito muito nele. Maravilha, vamos ler algumas perguntas e afirmações enviadas pelos nossos membros do canal aqui, por exemplo, o Daniel Piva pergunta, sendo no peso leve, o próximo duelo é melhor para o AJ? E o Alisson Rosendo ele vai nessa linha, fazer a revanche na categoria de cima é safadeza pura, revanche na mesma categoria. E sim, no peso leve, na teoria, é melhor para o AJ, porque o AJ tem muita dificuldade de bater 66 quilos, ele fica bem zoado, tanto que bateu na segunda tentativa e ele vai ter 4 quilos a mais, sendo o homem maior do que o Patrício. O Patrício também vai estar mais tranquilo, ele sofre um pouco para bater 66 quilos, mas é óbvio que o homem maior fica menos zoado nesse corte de peso. então é isso, mas o cara acabou de vencer, nocautear, ele tem esse, como o Carrano disse, ele passa a ser o lado A da negociação, não tem jeito. O Júlio Silva fala, nunca havia visto o Bellator, sempre ouvi dizer que o Patrício era o melhor de todos os tempos, no dia que assistiu ele perdeu, azarei o cara? muita gente falando que o Cigano azarou ele também, isso é coincidência pessoal, isso é o rolar dos dados, não tem jeito. Pedro Léo Correia, AJ fez com o Pitbull que o Pitbull fez com os outros adversários no Bellator, é isso né, o Victor, também tem aquele negócio né, vive pela espada, morre pela espada né, Floyd Mayweather, 50 a 0, é um na história do, e se ele continuar lutando ele vai perder também né, não tem jeito, o dia chega pra todo mundo né, meu amigo? Chega porque não é uma, não é matemática né, o MMA não é matemática, o Carrano falou um trecho que eu acredito muito nisso, eu sempre pensei nisso, que o esporte, o MMA ele é muito ingrato, porque é isso, são decisões que é necessário tomar em frações de segundo, o corner ali claro te ajuda, mas é só você, não é um jogo de futebol que pô, tem trocentos minutos, tem o técnico, tem o intervalo do primeiro pro segundo tempo, que é grande, tipo, entre os intervalos, entre as jogadas, são bem espaçados, tem a comunicação entre os jogadores, então, é como o Carrano falou, dá pra adaptar o jogo no decorrer da partida, no MMA não dá, são apostas né, além de ser escolhas, são apostas que a gente tem que fazer durante a luta, nem sempre o ser humano não é exato, o ser humano não é uma máquina, não é um computador, então, cedo ou tarde a gente faz a escolha errada, e da zebra, não tem jeito. Tem jeito, é a pergunta que fica, será que o AJ aqui agora é o melhor peso pena do planeta? Enfim, fica no ar isso aí né. Meu querido Carrano, um grande abraço, vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast, temos o abraço da cobrinha, você cobriu o UFC desse sábado, aconteceu algo ali que captou sua atenção? Cara, então, várias coisas acho que a gente poderia falar sobre esse evento Mas eu vou focar em uma aqui Porque geralmente o Abraço da Cobrinha é sempre ligado a coisas muito específicas da luta Geralmente é uma estratégia mal implementada Geralmente é um trabalho de um árbitro que foi ruim Mas dessa vez eu vou focar num cara que merece o anti-abraço da cobrinha pela luta que fez Que é o Sean Strickland, que venceu o Rye Hall na luta principal Mas eu vou te dizer uma coisa Sabe aquele negócio, Renato, que é engraçado até a hora que começa a ficar meio assustador? É o Sean Strickland com os discursos dele Ele falou umas três vezes que é um apaixonado pela violência, que não sei o que O que é tranquilo, não tem problema nenhum É o cara, o jeito que ele é E eu sempre falei que inclusive na literatura o esporte nada mais é do que a civilização da violência Só que esse último final de semana o Sean Strickland deu uma declaração depois da vitória Que falou que nada deixaria ele mais feliz do que matar uma pessoa dentro do octógono E ele não falou isso Esse bicho é meio biruta, hein Ele também fez um discurso sobre masturbação Esse cara não meio... Cara, eu vou te falar uma coisa Não vai terminar bem não, hein Morra, é o que eu falei Não, o FBI certamente já tá com todas as abas abertas, né O cara já tá assim, tudo grampeado Porque aquela questão, como eu falei A primeira vez o cara fala assim Ih, engraçado A segunda é engraçado Na terceira você já dá aquela risada preocupada Ih, rapaz Enjaula, enjaula Esse cara eu não sei não Não sei se ele vai ter um futuro muito bom no UFC ou não Porque é capaz dele parar na penitenciária Então um abraço Meu querido Vitor Miranda Um grande abraço pra você Espero que essa tenha sido só a primeira vez que você participou do nosso podcast A casa é sua Gostamos muito do seu trabalho Reforço o convite aí pra todos assistirem o canal do UFC Brasil As análises do Vitor que sempre são excelentes E é isso, meu querido Você também, eu sempre uso você como um grande exemplo, né De mudança de vida, né Porque quando você faz uma coisa a vida inteira Lutador, né Você treina todo dia e tal Você mudar a sua vida completamente é muito difícil E você foi um cara que teve uma adaptação fantástica, né Você virou editor de vídeo Você se reinventou como profissional Fez com a mesma competência E se destacou nessa área, né Tanto seu canal no YouTube Quanto as análises no UFC Brasil As suas edições Eu já fui editor de vídeo e digo As suas edições são de um editor profissional Então muito bacana ver alguém Aliás, pros lutadores em final de carreira Acho que não existe exemplo melhor Então fica aqui a minha saudação também Pô, Renatão, muito obrigado, cara E assim, pra fechar o que você levantou aí Eu acredito que todo mundo tenha que ter um hobby, sabe O cara tem a profissão dele Onde ele se sustenta, onde ele ganha o dinheiro Mas ele tem que ter um hobby Independente do que seja Algo que ele goste de fazer Porque, primeiro, se ele gosta Ele vai buscar se aperfeiçoar nisso, né E cedo ou tarde A profissão talvez não agrade mais Ou no meu caso o tempo passa E aí você acaba que transforma o teu hobby Na tua profissão, né Então eu sou, assim, muito grato Pelo universo de ter me colocado Nesse mundo do vídeo, da edição E isso tá gerando, gerou e tá gerando bons frutos E espero que por muito mais tempo Daí aproveitando, eu quero falar pra galera também Se inscrever no meu canal Que é Vitor Miranda É só procurar Vitor Miranda no YouTube Porque eu cresci o meu canal Fazendo vlogs de luta, né Só que hoje eu não tenho mais luta Pra fazer vlog Então eu tô procurando o próximo nicho, assim O próximo quadro que vá fazer diferença pro público Que eu vá agregar valor pra eles Não, não dá não Não, mas vai ser, claro Direcionado à luta, 100% Mas eu não posso fazer análise de luta Porque eu já tenho esse quadro estabelecido No canal do UFC Brasil Mas dá pra complementar Dá pra fazer outras coisas Então eu tô buscando esses detalhezinhos aí Pra formatar E essa semana, semana que vem Eu já começo a produzir esses novos vídeos Do novo quadro Então se inscreva lá também Carrano, obrigado Cara, vocês são uma referência pra mim Eu escuto o sexto round há muitos e muitos anos Antes do Renato começar as resenhas do sexto round Pô, eu te entrevistei Inclusive tu me entrevistou já na Tinogueira, não foi? Eu te entrevistei não só na Tinogueira Eu entrevistei depois de você ganhar aquele evento lá Do Rickson Gracie, Match do Combate Ah, exatamente Eu estava lá e te entrevistei nos bastidores Você ganhou duas lutas ou não? Não, o Match do Combate teve uma luta só Teve um evento só e acabou que ele não fez mais É que você botou pra baixo e finalizou Foi Que bicha foi essa, né? É, que porra Jiu-jitsu do Vitae Que papo é esse? Tem muito tempo, hein, cara? Tem, tem tempão Então, pô Eu acompanho vocês há muito tempo já E sou um wrestling all-america É verdade Renato, ó Vou entregar aqui ao vivo Ao vivo não porque tá gravada essa porra, né? Mas o Renato Nos primeiros dias Lá quando a gente abriu o clube de membros O Renato mandou uma mensagem pra mim Ele falou assim, e aí, Carrano? Sabe quem virou wrestler na América? Vitor Miranda Eu falei, e aí, rapaz? Tamo com moral Tem que trabalhar direito agora, hein? Mas eu falei zoando Porque eu achava que era fake do Vitor Pô É, cara Não, era eu mesmo, cara Aí, pô O cara gosta da gente A gente gosta dele, pô É assim É legal É, exatamente Show de bola E aprendendo, né? Tô sempre aprendendo Vendo teus vídeos dos bastidores Do teu processo de trabalho E, cara, quando você fez aquele vídeo Falando sobre Que demora horas pra escrever o roteiro Você precisa roteirizar Porque senão fica um negócio todo solto Você precisa pesquisar E, cara, foi um alívio pra mim Um peso nas costas que saiu Porque eu faço a mesma coisa Eu preciso escrever o negócio Senão eu olho pra câmera E só sai abobrinha Ou vai sair tudo repetido Né? Sem direção Então eu também gasto um mó tempão Roteirizando a análise E é bom demais saber Que é esse mesmo processo, né? Não tem Não tem jeito De fazer sucesso É, eu escutei recentemente Uma entrevista do presidente da Spotify Que perguntam pra ele Qual é a coisa mais comum Que você vê entre músicos e artistas e tal Ele é surpreendentemente Diferente do que a gente imagina O quanto daquilo são horas e horas e horas Escrevendo todo dia Até sair uma frase de uma música, né? Não é a inspiração divina E do nada caiu do céu É repetição e trabalho, né? Não tem jeito É pra você dar um chute bom Pra você escrever um texto bom Pra você... É tudo isso E eu tento passar muito isso Nos bastidores, né? Nos vídeos de bastidores Sobre comunicação Com os membros do canal Mas, pô, que bom que você gostou E, assim, de novo, cara A casa é sua Quando você quiser Chama E pra participar A gente tá junto Nessa caminhada É bom a gente ter esse networking, né? Esse relacionamento com pessoas Que estão com a cabeça Num lugar parecido com a gente, né? É, e agregar, né, cara É como muita gente fala Nos comentários do De Olho na Luta As análises do sexto round As resenhas do sexto round E as minhas análises Elas se complementam Porque você traz os dados, né? Você traz Você traz os fatos ali E eu procuro analisar A luta em específico, né? Só aquela parte estratégica Da luta Tentar Eu tento entrar na mente Do lutador E entender O porquê que ele fez Certo movimento Porquê que ele fez Certa estratégia Então são trabalhos Que complementam E eu tô também Disponível Pra sempre Quando tu precisar Me chama que eu tô dentro Show de bola Meus queridos Um grande abraço A todos que nos escutaram Especialmente aos membros Do canal Faça como o Vitor Miranda Seja membro do canal Do sexto round E vocês podem escutar Também essa edição No Spotify No Apple Podcast E no Google Podcast É isso Um beijo grande a todos Até mais